Olá, meu nome é André, seja bem-vindo ao canal Meio Retro, um canal eclético. Eu sou evangélico e neste meu canal eu falo sobre política, religião, tecnologia e tecnologia, os assuntos do nosso dia a dia. Hoje é dia 25, 25 de dezembro, dia de Natal e eu estava, acabei de tomar café, agora são 9 horas e 20 minutos e eu estava vendo aí os impostos que são pagos em cada roupa branca que as pessoas compram, 30%, em cada taça de champanhe pode chegar aí a 70, 80%, é uma verdadeira loucura, loucura. E eu estava ouvindo dizer que o Henrique Meirelles está cogitando aumentar impostos, eu vou dizer, esses políticos realmente zombam da nossa cara. Eu espero que em outubro de 2018, em outubro de 2018, o povo brasileiro dê aquela resposta através das urnas e participando, porque se aumentar o número dos que ficam em cima do muro, eu bato e repito, o Brasil vai mudar a partir de 1º de janeiro de 2019, seja para o bem ou seja para o mal. O futuro está aí nas mãos dos brasileiros, na parte que nos cabe. É claro, como evangélico eu creio que a vontade soberana de Deus vai prevalecer, porque eu creio que há muitos pessoas cristãos sinceros que estão orando e intercedendo pela nossa nação. E eu estava vendo aqui, a matéria, mais uma vez, está aqui, árvore de Natal na Lagoa, mais uma vez. O ano passado não tivemos árvore de Natal na Lagoa, disse que é o terceiro maior evento, tem gente que vai lá ver a inauguração. A Bradesco Seguros, durante 18 anos, ela manteve esse, ela por si só, ela bancava todas as despesas. Mas, desde o ano passado, desde 2016, ela vem tentando buscar parceiros e não conseguiu. Do ano passado não teve a árvore, esse ano de novo. Então, está dizendo aqui que em 2018, com certeza ela voltará. É a maior árvore de Natal, não sei se é do Brasil, no mundo não achas que não é não. Mas tinha uma coisa assim, um evento, nunca vi. A minha irmã sempre ia lá, dar uma olhadinha, para ver. Gente, eu sei que isso é uma coisa assim, André, isso não tem importância. Gente, vamos ser cristãos, mesmo que você não seja cristão, vamos ter uma vida equilibrada. Faz parte da nossa vida, sabe? O prazer, vamos dizer assim, de comer, alimento. Natal do ano, castanha, rabanada, chesta ou peru de Natal, né? Uma coisinha diferente, que é feito normalmente, exclusivamente para essa data. Mas, tem gente que exagera, vive um bocadinho, igualzinho os apóstolos de Jesus, né? Quando eles excederam e viram aquela mulher despejando um perfume caro, aos pés de Jesus, que desperdício, tem os pobres aí. E Jesus se vira para ele e fala, olha, os pobres sempre tereis convosco, mas eu nem sempre estarei com vocês. Então, seja, gente, vamos separar uma coisa da outra. Os pobres vão estar aí. Ah, André, eu queria fazer uma obra de caridade em dezembro e não fiz. Ah, faça em janeiro? Fevereiro? Você tem um 365 dias do ano para fazer, tem que fazer no Natal? Sim, é verdade que no Natal as pessoas tornam-se mais sensíveis, deve ser fato. É fato, tornam-se mais sensíveis. E uma boa ação feita no Natal, como eu disse, parece que ela tem um peso dobrado. Parece, né? Com base nos nossos sentimentos. Mas não com base na lógica e na verdade mesmo, diante de Deus. A gente, como eu disse, passa um ano inteiro, às vezes, muita gente prejudicando as pessoas de diversas maneiras. Chega no final do ano e quer fazer uma boa ação e apagar tudo o que fez de errado. Não é assim, né? Não é assim. Mas é uma data comemorativa e é uma data que deveria nos levar à reflexão familiar, né? Que é uma data de família. Eu ontem mandando zap para lá, para uma e para outra aí. Observei isso, né? Está todo mundo lá em família, né? Cada família agora está... Estamos, né? Toda vez que você junta a família, para quem se juntou com a família, Cada um leva o seu pratinho de comida e faz aquela mesa de Natal, aquela ser farta, né? E é muito interessante. Isso é bom. Isso é agradável. A união da família, segundo instituído por Deus. Segundo instituído por Deus. A verdadeira família. Já sabe de que eu estou falando, né? Esse movimento que está por aí, né? De que estão dizendo que família, né? É como mulher com mulher. Isso não é família. Eles fazem parte de uma família, mas isso aí não é família. Não segundo a palavra de Deus. Não segundo a palavra de Deus. Mas eles fazem parte de uma família. Afinal de contas, eles nasceram, esses homossexuais nasceram de héteros. Como disse o próprio Clodovil Hernandes, né? Que era um inimigo ferrenho desse movimento, né? É muito interessante isso, sendo ele homossexual, um inimigo ferrenho desse movimento aí, dos ativistas, né? Que querem transformar o mundo inteiro em homossexualismo. Não tem o menor sentido isso, né? É dar um tiro no próprio pé. Mas enfim. O importante é estarmos com a família, estarmos meditando, né? Nesse momento. Fazendo uma reflexão, uma análise da nossa vida. Do que é o Natal. Natal, significa a tradução, né? Nascimento, natividade, nascimento. Comemoração, alguém nasceu nessa data. Sem levar em questionamento se foi nessa data ou não, né? Jesus, o nosso Salvador, né? Aquele que foram três magos e não três reis magros, mas três magos, três homens sábios, né? Guiados e orientados por Deus, né? Foram lá presentear, ver aquele que haveria de salvar o mundo. Muito interessante a história, né? História verídica, pelo menos assim eu creio nesse fato. E esse é o principal, o espírito do Natal. Porém, é o principal, não é o único espírito do Natal. Por isso que as pessoas gostam de dar presente, por causa da questão dos presentes que os magos trouxeram e tudo mais. Então é muito gostoso, é mais sensível. As pessoas ficam mais sensíveis. Pena que essa sensibilidade não se estende durante todo o ano. Mas essa é a vida e é bonita e é bonita. Gente, um bom Natal para todos. 2018 está aí, já acaba. 2018, já estou encerrando 2018. 2017, já está aí as portas de encerrar. Para mim, né? Quando eu for fazer o vídeo que eu faço sempre fim de mês. No caso vai ser fim de mês e fim de ano, né? Foi um ano muito bom para o André. Quem me conhece, quem acompanhou as minhas lutas aqui no YouTube sabe disso. Para outros, está começando. 2018 que será o ano de comemoração, ano de vitórias. Então um abraço aí ao Hugo do canal Doutor Fono Capitô. Um abraço aí ao Alan Leme do canal Puxador de Fibra, passarinheiro registrado no Ibama. Um abraço aí ao Felipe do canal Apartamento 301, que vai ser um ano também de começo para ele. Em termos de YouTube. Um abraço aí também. São tantas pessoas, gente. Um abraço aí ao canal Café com Foto com o Mário Verol. E Mário Verol, né Verol? Tá passando o ano aí contando os dias para suas mudanças. Isso é muito bom, isso é muito bom. Vamos ter novidade, né? Verol vai conseguir fazer isso em nome do Senhor Jesus. E lá vamos ter contato. Depois vocês vão saber mais aí. Se bem que eu acho que ele já deve estar falando alguma coisa lá no canal dele. Um abraço dia a dia com o Bajá. Outro canal que também vai ser um ano para ele de lutas aí. De vitórias em 2018. Eu espero que seja isso. E nossa. Gente, um abraço a todos vocês. Obrigado por vocês que acompanham aqui o canal. Apesar de ter mais de 70 mil inscritos. Não são os 70 mil inscritos que acompanham o canal. A maioria se inscreveu e nem sabe sair do canal. Tá lá por estar. Mas isso faz parte a si mesmo. Mas eu sei que eu tenho pelo menos aí umas 400 pessoas que acompanham. Para todos vocês que me acompanham aqui. Desejo a todos aí um excelente dia de Natal. Uma excelente semana, que hoje é segunda-feira, né? Começa a semana hoje. E nos veremos aí. Mas já de antemão, já. Uma excelente passagem de ano aí. Juízo. Na hora de beber. Naquela história. Juízo. Não vale a pena. Quanta coisa ruim acontece no final do ano. É a tragédia em cima de tragédia. Então, que venhamos a agir de uma tal maneira que não venhamos a fazer parte das estatísticas trágicas, né? De cada final de ano. Principalmente nesse caso aqui, no final de 2017. Gente, até lá. Até o próximo vídeo. Hoje temos aí, na grade, né? Hoje é noitinha. Eu vou falar sobre essa questão dos preços da GoPro. Tá muito interessante. E algumas outras coisas que eu vi quando eu fui no shopping. Até a noitinha. Tchau, tchau. A paz seja hoje.